Tá quente aonde você mora, minha filha? Porque eu já tenho um meme pronto pra você. Nesse calor, você deita para dormir. Rola para um lado, rola para o outro. E eu lhe pergunto, com quantas roladas você dorme? O bom é que eu tô falando isso o quê? Com as crianças na sala, de férias, em casa, saiu todo mundo de fininho. Mas é isso, o escritório está em reforma, o outro tá ali se abanando. Um calor que a cortina nem se mexe, que não venta nessa cidade onde estamos. E agora, nesse momento, está fazendo, vou botar aqui, 32 graus, amor. Não tem um ar-condicionado aqui que dê conta. A luz vai e vem e vai ser essa merda aí, a luz inteira. E assim começamos, o nosso Kátia responde, direto da minha casa, porque o escritório está em obra. Então estamos desalojados momentaneamente. Sabe o que é bom, Kátia, nesse calor? O que é bom? Esse calor, assim, quando chove, né? Porque aí você tá em casa, deitado de bruxo, uma chuvinha, né? Uma chuvinha é bom. Já vou começar nesse humor aqui, ó. Vídeo anônimo, já começou anônimo. Kátia, me socorre. Vocês acham que eu sou plantonista? Que eu trabalho no bombeiro, que toda hora vocês pedem socorro e eu saio, ué, 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 ué. O que que é, gente? Sabe por que que bombeiro não anda? Não anda? É. Me socorre. Ai, gente. De um tempo pra cá, eu percebi um carocinho, ai, meu Deus do céu, bem no olho que nada vê. Ká, 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 ká. O brioco escondido. O... Por isso também, né? Qual é o preço? My precious. Qual é o nome que vocês dão pro dito cujo por aí? Deixa aqui nos comentários. Vamos gerar entretenimento. Aliás, você já tá inscrita aqui no maior canal transante e enganante dessa nação? Uh! Vai se inscrevendo, compartilha aí com todo mundo. Vambora! Eu queria saber se os exercícios do aperta e solta ajudam a fazer essa bolinha não sair. E também queria saber se é hemorroida ou se todo mundo tem isso. Não. Não é todo mundo que tem um caroço no olho de tandera, não. Como é que você vai saber se é hemorróida ou se não é? Não dá pra eu saber por uma mensagem, amiga. Não dá pra eu saber... Manda uma foto. Não manda! Ai, gente, sem pedir, eles mandam. Você tá doido? Que vai chegar de foto de cu. Não manda foto. Não faz isso. O que você vai fazer, amada? Você vai marcar uma consulta com o proctologista. O médico que cuida do olho de tandera, terra de ninguém, o fim, lá onde o vento faz a curva. Um lugarzinho no meio do nada. Lá! Com sabor de chocolate. É o proctologista. Então, vai ter que marcar e vai ter que fazer a consulta, mostrar lá o oi de tandera pra ele, pra finalmente o médico dizer se é hemorróida ou não. Eu acredito que seja. E não os exercícios do aperta e solta, os exercícios do assoalho pélvico, não vão fazer o carocinho nem aumentar e nem desaparecer. O que que acontece? Quando a gente faz os exercícios do aperta e solta, são os exercícios de melhora da vascularização da região pélvica, da região anal. Então, vai ajudar o carocinho a desaparecer? Não. Mas melhora muito a circulação sanguínea e previne, sim, o aparecimento de novas varizesinhas ali. De novas hemorroidas. Vamos lá, Yana. Espero que esteja tudo bem por aí. Fofa! Achei fofa também. Gostei. Eu nunca pergunto se você tá bem. Então, só me manda assim, socorro, problema. Ninguém quer saber da minha vida. Ui, Yana, tudo bom, amiga? Como é que vai a família? Me conta. Desde que eu perdi a virgindade, espero que tenha sido há bastante tempo, né? Porque... Ontem, ontem que eu perdi a virgindade. Esses dias aí pra trás, menino. Eu, hein? E desde que perdi a virgindade, tento usar aqueles absorventes internos. Mas eu simplesmente não consigo. Exclamação. É uma dor horrível. Coisa de não conseguir nem andar de tanta dor. Não, gata, não. Aí não, aí não. Eu já tentei usar até aqueles pequenininhos, pois achava que era esse o problema. Mas, mesmo assim, eu não consigo. Será que há algum problema na minha perseguida? Ô, gata, é. É um problema na perseguida, ô, Yana. O que que pode ser? Pode ser um caso de vaginismo, que é o quê? Quando a musculatura íntima, a musculatura vaginal, ela é muito forte. E aí, por alguns gatilhos, ela dispara uma contração. Então, qualquer estímulo externo a essa musculatura, ela já contrai. Ou colocou o AB, contraiu. Colocou a pomada do médico. Foi ter relação sexual. Colocou o dedinho. E podem ser por diversos motivos. Podem ser motivos físicos, motivos emocionais, motivos psicológicos. Podem ser diversos motivos aí. Então, isso pode ser uma causa. Outra causa, você pode ter vulvodinha. Ou você pode ter alguma condição interna ali dentro da vagina de ardência, de queimar, de uma sensação de queimação. No seu caso, o que que eu faria? Conversa com o seu ginecologista a respeito disso daí. Marca uma consulta com um fisioterapeuta pélvico. E aí, nesse caso, tem que ser consulta presencial, porque tem que fazer a avaliação dessa musculatura sua, tá joia? E, às vezes, vai te trazer recursos de aparelhagem pra dessensibilização dessa região aí. E, é claro, praticar sempre aí os exercícios do aperta e solta. Os exercícios da ginástica íntima, como o próprio nome já fala. Pra quê? Pra você ir melhorando a sua própria ocepção vaginal. O conhecimento que você tem da sua própria musculatura. O resultado que essa muscula tem a qualquer tipo de estímulo. Pra ir melhorando a sua irrigação nessa região. Com isso, melhorando a sua lubrificação. Você ir percebendo e tendo um controle ali sobre o seu tônus muscular. Então, é muito importante ir fazer essas três coisas, tá? Pra te ajudar nessa parte dos exercícios, eu vou deixar aqui no link do vídeo o meu e-book. Onde eu ensino sete dias de exercícios aí pra vocês gratuitamente. E tem muita informação nesse e-book aí sobre os exercícios da ginástica íntima. Beleza? E outra. De cara, não vamos mais usar OB, né? Vamos usar outros tipos de absorvente. Experimenta usar o coletor. Provavelmente também não consiga com o coletor. Mas vale o teste. Que a diferença é essa. Que o coletor, ele não enche. Vamos usar absorvente externo. Pode usar as calcinhas absorventes. Pode usar as esponjas absorventes. Mas não vai ficar usando uma coisa que te machuca. Tá bom, meu amor? Kátia Maravilhosa. Obrigada. Eu sou uma mulher muito transada e transante. Como que é essa categoria? É que ela já transou muito no passado e transante é que ela transa muito no presente? Como é que será o da conjugação do futuro? Transeunte? Me ajuda aqui, Amanda. Vocês que são fluentes em português do popular, da criatividade, da invenção. Me ajude com a definição. Qual a diferença de muito transada e transante? Qual que é o futuro da conjugação verbal da pessoa que transarás? No futuro perfeito. É isso. Não adianta vir com o futuro do pretérito e nem vir com transarei vos lhosnos. Não dá pra nós aqui também. E ela continua. Eu gosto mesmo do negócio. É só isso. Amanda, você tá no lugar certo, Amanda. Você tá no canal perfeito. E acontecem umas coisas com o meu corpo na hora, que eu não sei se é orgasmo ou se eu tô gozando. Já conversamos sobre isso aqui nesse canal. Ter um orgasmo e gozar é a mesma coisa, Amanda. Já que a gente tá na aula de português, vamos lá. Orgasmo substantivo masculino. Gozar é um verbo. Eu gozo, tu gozas, ele goza. É um verbo transitivo. O problema é de gozar é que quando é o sujeito oculto, né? Ô, Cintia Chagas, vem aqui fazer essa análise. Será que precisa de objetos? Eu acho que precisa. Eu acho que precisa do sujeito, o verbo e o predicado. É muito importante. Porque sem o sujeito, eu conheço um monte de gente. Agora, sem o predicado, daí não dá pra gozar, gente. Tem a menor condição aqui, ó. Isso não cai na prova do Enem. Duvido cair na prova do Enem isso daí. Enfim, continuando. Vi aqui no seu canal que não é a mesma coisa. Não, você não viu, Amanda. Você viu o contrário. Você viu que é a mesma coisa. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre. Primeiro, a mulher goza igual o homem? Goza, Gê, que goza é gozo. Orgasmo é orgasmo. É a mesma coisa. Todo mundo goza. Agora, tipo, sai algum líquido branquinho? Não. Aí é diferente. Porque o líquido branquinho que sai do pênis masculino é a ejaculação masculina. E geralmente, o homem tem a ejaculação quando ele tem o orgasmo. Então, ele tem um orgasmo, ejaculou. Que é a mesma coisa que gozar, tá, querido? Gozou, ejaculou. Dá pra ter orgasmo seco? Dá pra ter orgasmo seco. Ou seja, teve o orgasmo, teve o prazer e tudo, mas não teve a ejaculação. A mulher não é desse jeito. A gente não cospe um liquidinho lá na hora. Por quê? Porque a gente já tem a nossa lubrificação. Então, a nossa lubrificação, ela já começa desde o começo ali da relação. E quando a gente tem um orgasmo, a gente tem um pico de contração muscular, seguida de um relaxamento. Mas não necessariamente sai líquido nenhum de dentro da gente. Muito menos branquinho. Igual sai o homem porque é a constituição do esperma masculino. Não produzimos esperma. Você tá saindo líquido branco, manda ela procurar um ginecologista. Tá saindo líquido branco, no nosso caso, de algum tipo de corrimento que não era pra estar ali naquele momento, ele ia agora. Algumas mulheres têm sim a ejaculação feminina. Cerca de 10% das mulheres têm uma facilidade fisiológica em ter a ejaculação. Mas são só 10% ali das mulheres, tá bom? E não significa que porque ela teve a ejaculação, que o orgasmo dela foi mais intenso. Já conversei com diversas mulheres. Tem vezes que elas dizem que sim, que é mais incrível, que é mais top. E tem vezes que elas dizem que não. Por exemplo, já ouvi de diversas mulheres que têm a ejaculação feminina, que elas se sentem constrangidas porque molha o lençol inteiro e aí ela não sabe, no começo, não sabe se é ejaculação, não sabe se é xixi, não sabe o que é que aconteceu e fica naquele constrangimento ali. Tudo é muito fisiológico e muito particular de cada organismo. Mas não significa que a mulher que ejacula, ela tem mais orgasmo e mais prazer que aquela que não ejacula, tá? E é isso, gente, orgasmo simplesmente, numa definição muito simples, é o auge do êxtase, o auge do prazer. E não necessariamente, nem no nosso caso e nem dos homens, ele tem que vir seguido ou acompanhado de nenhum rastro fisiológico, de nenhum líquido. E assim com as perguntinhas de Amanda, transada e transante. A perguntinha de Ana sobre, aí, já falei, marca uma consulta com o gineco. E o anônimo, com um olho que nada vê. Enfim, hoje eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha, amiga. Conversa com a gente aqui nesses comentários. Vamos nos divertir, porque eu sempre apareço por aqui pra estar de olho nas respostinhas de vocês. E se tiver alguma pergunta, curiosidade, dúvida, angústia ou só uma história, é só mandar pra gente no Instagram, arroba Katia Damasceno, pelo direct com a hashtag Katia Responde. Tá certo? Um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau.